Rua Major Geraldo Mendes Vire à direita na Rua Major Geraldo Mendes Eita buraqueira 500 metros, vire à esquerda na Rua Capitão Aragão Rua Capitão Aragão É aqui na... Essas proximidades aqui, ó Rua do Canal Passei lá na frente Era pra mim ter entrado lá Aí aqui a Capitão Aragão Rua Capitão Aragão Lá na frente E... Governador Raul Barbosa Dando um giro por aqui Nessas proximidades, hein Ali, ela ali, ó Até... Indo em direção Montese Vire à esquerda na Rua Capitão Aragão Show de bola, hein, galera Aqui tá livre Aqui não tá E aqui tá Rua Capitão Aragão 200 metros Vire à direita na Rua Capitão Olavo Capitão Olavo 200 metros, né, galera? Já é bem aqui Capitão Olavo É porque, galera, era pra mim ter entrado Vire à direita na Rua Capitão Olavo Um canal, né, que já ia direto Mas aí aqui é bom E a gente conhece mais um pouco, né? Aqui na Rua Barbosa Em 400 metros Vire à esquerda para permanecer na Rua Capitão Olavo Boa Capitão Olavo O raio Marcando presença Show, hein Vou o baú pra fazer zoada, viu Ei, aqui Tudo é Governador Raul Barbosa, é? Essa região todinha Não, tô certo Pra lá já é Já tô entrando no bairro Aerolândia Aqui já é Aerolândia, né? Aerolândia Raul Barbosa é a central lá, né? Pronto Show de bola Aqui já é Aerolândia, viu, galera? Valda XRE Mostrando aí o nosso Ceará, né? Vamos entrar aqui à esquerda Vire à esquerda Para permanecer na Rua Capitão Olavo E depois curva suave à direita Na Avenida Borges de Melo Avenida Borges de Melo, galera Que é Aerolândia, né? Que é a Rua do Canal, galera? Eu tinha a Rua Raçaia lá na frente, né? A Avenida Borges de Melo Ó, eu saí aqui, ó Não dá tempo, não Vamos esperar, né? Ó, se eu tivesse entrado lá na frente Eu tinha saído aqui já Era uma reta só É bom que eu dei uma rodada aqui, né? Pelo bairro É... Mosseu, é... Capitão Aragão Pelo bairro Aerolândia Que é aqui, né? Isso aí a gente vai conhecendo, né? O nosso Ceará, hein? Capitão Aragão Aerolândia E... Governador Raul Barbosa Show de bola E aqui já é a... A Avenida Borges de Melo A Avenida Borges de Melo Avenida Borges de Melo. Mel. Bom, galera, Avenida Borges de Melo. Show de bola, hein? Em 200 metros, continue em frente na Avenida Borges de Melo.